Alô, Edilene! Gustavo Rini, oficial Vacelei, ela pegou meu celular Descobriu que eu tinha uma amante Saiu de casa e disse que ia descontar Que era pra eu preparar Eu fui pro cabaré na mesma noite No palco tinha uma dançarina toda seduzente Eu não acreditei o que eu vi na minha frente Edilene, desce desse povo e desce Edilene, Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene, Edilene Desce desse povo e desce Edilene, Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene, não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim O que é que é isso, Edilene? Gustavo Rini, oficial Saiu de casa e disse que ia descontar Que era pra eu preparar Eu fui pro cabaré na mesma noite No palco tinha uma dançarina toda seduzente Eu não acreditei o que eu vi na minha frente Edilene, desce desse povo e desce Edilene, Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene, Edilene Desce desse povo e desce Edilene, Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene, Edilene Desce desse povo e desce Edilene, Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene, Edilene Edilene Não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim Gustavo Rini Oficial 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 Agora Quero Quero